E aí pessoal, tudo bem com vocês? Poliana Tibúrcio aqui, professora de treinamentos e eu tô aqui pra poder te ajudar. É isso mesmo, eu quero te ajudar. Tá aí o burburinho, né? Porque o prazo está acabando. Muitas das empresas aí do nosso Brasil, que pertence ao grupo 1 e o grupo 2 do E-Social, não conseguiram fazer com que o evento de remuneração chegasse até o governo. E o que que isso impacta? E do que eu estou falando? Eu tô falando do abono salarial do quê? Do abono do PIS, que é aquele que, né, anualmente empregado, que entre daqueles requisitos de média salarial de até dois salários, tem direito ao seu recebimento, tá? E muitas empresas desse grupo 1 e grupo 2 não conseguiram fazer que isso chegasse até o governo. essas informações chegassem até o governo através do E-Social. E eu tô aqui porque eu quero ajudar você a fazer esses eventos chegarem lá e os seus empregados não ficarem prejudicados, não receberem esse PIS, tá? O nosso prazo é até 30 de setembro e por isso eu peço que você faça o quê? Que você entre em contato mais rápido comigo, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você, porque eu quero te ajudar a fazer os seus empregados a receberem esse abono salarial. Então, se você não conseguiu fazer os seus eventos de remuneração, seja ele através do 1.200 ou do 2299, que é o evento, né, de rescisão, que tem a remuneração, eu tô aqui pra te ajudar. Então, empresas do grupo 1 e 2 que não receberam, que vários empregados não receberam aí o PIS devido à falta de informação pelo E-Social, os eventos estão aí garrados, eu quero desagarrar esses eventos com vocês, eu quero te ajudar, tá? A fazer esses empregados a receberem o abono do PIS, beleza? Então, clica aqui embaixo no linkzinho, você vai falar diretamente comigo, se você estiver assistindo pelo YouTube e se você estiver assistindo esse videozinho, né, pelo Instagram, basta você fazer o quê? Você ir na nossa bio, que também vai ter um linkzinho lá, diretamente pra poder falar comigo e eu vou fazer a sua empresa a entregar essas informações que já deveriam ter sido entregues e agora o nosso prazo está acabando, tá? Passou do dia 30, você não conseguiu fazer essas informações chegarem, só vai receber isso o ano que vem. Então, não vamos deixar nossos empregados prejudicados por algo que, às vezes, é culpa nossa, culpa da empresa, tá certo? Então, beijo e espero vocês, eu quero te ajudar.